Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal oficial de games da Warner aqui no Brasil. Eu sou o Rafa Negrão e hoje eu vou aprender a ser um ninja. Como? E Lego Ninjago, o filme videogame, pra começar a me preparar aqui. Ó, tem que estar devidamente caracterizado, não é mesmo? Afinal de contas, eu não seria um ninja a minha boca. Bora? Vamos nessa. Estamos conferindo agora a abertura do jogo que eu quis colocar, porque é sensacional esse clima meio de cinema. Enquanto tá passando, vou lembrar a vocês que a versão brasileira do Lego Ninjago Film e Videogame vem com o jogo, claramente, e com a animação, o dia da despedida do Lego Ninjago. Então, meu, vale muito a pena o dia das crianças chegando. Recomendo. Eu tô apaixonado por esse jogo, não só por essa abertura, mas porque tem umas mecânicas de gameplay diferentes, uns combos mais legais. Você, como ninja, consegue fazer vários golpes. Uma coisa muito legal também do jogo é que você poderá ser os seus personagens favoritos de Ninjago. Neste momento, eu serei Lloyd, terei aqui alguns ensinamentos com o Mestre Wu, exatamente. Aí, bem na sua frente! A galinha? Sim! Cara, Lego é uma coisa sensacional. O meu primeiro boss vai ser um frango. The Master Chicken, o Mestre Galinha. Rafael Negrão tá chegando. Vou tirar esse mestre daí agora. Vou começar agora o meu treinamento aqui com a arte do coelho lutador. Vou ter que enfrentar esse pseudo Lego aqui de madeira. O que é isso? Olha que bonitinha essa peça de Lego de madeira. A arte do javali enfurecido. Eu adoro os nomes que tem. Beleza. Direcional. Quadrado, porque eu tô jogando no PS4. Vamos pra cima dele, vamos ver. Nasci pra isso. Opa, peraí, que tem outro aqui. Beleza. A arte do javali enfurecido. Caraca, eu esqueci de alongar, mano. É perigoso fazer aula de ninja sem alongar. Aqui distende a mandíbula. Beleza. A arte da borboleta flutuante. Pula. Quadrado. Fácil. Aqui, ó. Aqui já começa a ver alguns combos novos que tem no Lego Ninja. O que no ar você consegue atacar vários inimigos. Ah, já desceram mais aqui, ó. Você já vai fazendo seus combos maravilhosos. Up, up. A arte da borboleta flutuante. Dominada. Claro. Rafaão Negrão. A grande borboleta flutuante. A arte do Falcão rasante. Pulo duplo. Quadradinho. Chute nele. Fechou. Vamos nessa. Aqui, ó. Ah, não chega a ser um chute. É só um... Como é que chama isso? Não sei. Deixa eu tentar agora se eu consigo trocar pro Mestre Wu. Consigo. Vamos atacar com o Mestre Wu, que já sabe o que você tá fazendo. Ó. Ó. Caraca. É muito sensacional. Começa a ter uns elementos de slow motion também, quando você vai bater no personagem. Ah, eu tenho habilidades que eu vou liberando. É verdade. Vamos lá. Eu pego um símbolo no meu pergaminho e faço ali uma melhora no meu personagem. Eu vou querer o Dragão Ascendente. Desbloqueio o poderoso ataque do Dragão Ascendente e lanço meus inimigos pelos ares para liberar uma barragem de ataques. Beleza. Primeira habilidade aí aberta. Eu posso comprar novas habilidades conforme eu ganho novas moedas. E vamos ver como eu vou usar esse Dragão Ascendente neste momento. Ah, eu começo com o Bolli e vou fazendo vários combos com o Quadrado. Sou muito Dragão Ascendente. Qual é seu signo? É... Aquário com Dragão Ascendente. Desculpa. Desculpa. Me arrependi quando comecei a falar, mas já tava falando. Bom, ainda tem umas pessoas reais agora. Agora eu vou treinar minha habilidade de ninja em pessoas de verdade. Vamos lá. Eu vou como o Lloyd. Aqui, ó. Uma coisa que vai acontecer que vocês vão ver daqui a pouco. O próprio mestre aqui vai me dando algumas instruções. O mestre vai me dando algumas dicas de como variar os meus ataques para pegar meus inimigos desprevenidos. Agora, por exemplo, eu consegui mudar o nome. Eu não sei se é um Javali Arrasante. Eu esqueço os nomes, porque eu sou um ninja aprendiz. Ó, eu vou tentar bater em todo mundo do mesmo jeito para ver o mestre falar que eu tenho que mudar a minha estratégia. Olha aí, ó. Se o inimigo está bloqueando seus ataques, tente variá-los para pegar uma brecha. Não seja por isso. Aqui, ó. Eu não tinha dado pulo duplo ainda. Ah, rapaz. Aqui, ó. Pera aí. Eita, eu tô quebrando todo o cenário. Desculpa, mestre. Eu não queria destruir seu dojo. É, sem querer. Derrote o mestre galinha. Tem esse objetivo agora. Meu primeiro boss da vida de Lego Ninjago. Aqui, beleza. Aprendi a esquiva também. Aqui, ó. Aí já coloca um combo. Provavelmente antes dele ficar bem, porque ele vai voltar e me dá a espadada. Eu tenho que fugir da espadada. Aí ele vai girar na espadada. Corre, mestre! Ai! Ai! Aí agora que ele está tonto, que ele está estunado. Ô, mestre, sai de perto, cara. Sai você também, Lloyd. Meu Deus, eu tô salvando dois ao mesmo tempo. Fazer um combo aqui. É, agora eu acho que eu acabei com a galinha. Derrota pra galinha, cara. Tchau, mestre galinha. Agora, coloca na edição ainda. Mestre Rafael Negrão. Terminado aqui o meu ensinamento como ninja em Lego Ninjago, o filme e videogame. Então estamos assistindo agora um trecho aí do jogo. Garamadum está invadindo o Ninjago e nós temos que lutar contra ele para que isso não aconteça. Então se você quer me ajudar nessa missão, não esqueça. Compre o seu que está aqui, o link na descrição. O jogo está incrível. Eu recomendo. E se você quiser dar continuidade para aquela experiência que você teve no cinema assistindo Lego Ninjago, compre o jogo e você vai poder jogar com seus personagens favoritos. Gostou do jogo? Gostou do vídeo? Comenta aqui o que você achou. Garante seu Lego Ninjago ou filme e videogame com animação Lego Ninjago ou filme da despedida. Até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal. Tchau. Ai. Busca de clima. Espera aí que eu prendi a orelha.